Uma coisa que eu vejo que tem muita diferença, assim, do... É que eu não acompanho todo o futebol europeu, justamente, mesmo que você falou, gosto do meu time, Brasil e tal, apesar de ser essa várzea, a gente curte, né? E eu sou muito, com futebol, é muita emoção, sabe o que é? Então, assim, eu vejo os jogos da Europa, são emocionantes, mas eu não tenho essa emoção, porque eu não torço pra ninguém na Europa, tá ligado? Então, né, tem aquela coisa, tem isso, né? Tem. E aí é o desafio do narrador, cara, eu acho. Porque, assim, tem os torcedores aqui do Barcelona, do Real Madrid, da Inter, do Chelsea, do... Mas é a minoria, da minoria, da minoria. E é super esquisito também, na minha opinião. Eu já achei mais esquisito, hoje eu até entendo mais. Mas tem uns negócios meio bizarros, cara. Você vai fazer um jogo do, sei lá, Borussia Dortmund, porra, tem a torcida lá, Borussia Dortmund, Brasil. E, porra, cara, e você, sei lá, você fala do... Caralho, o cara tava em casa. É. Pá, porra, quer saber, irmão? Você, Borussia. Não, e outra, mas não é só ser Borussia, Igor. É o seguinte, o cara sabe o time de júnior do Borussia, o cara sabe o cara... O cara é fã mesmo. O cara é fã. E, pô, eu tô indo fazer um jogo que não é só pro fã, que é pra 99% da audiência, que não torce pro Borussia Dortmund e nem pro outro. Que é o cara que gosta de futebol e precisa de uma história ser contada ali, pra ele se envolver com o jogo, pra ele ter alguma, né? E aí o cara fica puto, porque você falou o nome do centroavante reserva, que é dinamarquês. Com a pronúncia diferente. Você falou que você falou com a pronúncia que o pai do cara não gosta, porque o pai do cara gosta que chame pelo nome do meio e não o nome... Sabe uns negócios meio? Eu falo, caraca, cara, é um negócio assim, tem os loucos. Só que eu não tô narrando só pros loucos. Então eu preciso contar esse jogo de alguma forma que eu traga o fã do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, que tá ali porque ele quer ver um jogo legal. E ele quer uma história legal sendo contada pra ele. Então eu preciso ajudar a contar essa história. Muitas vezes, se você soltar o jogo lá sozinho, por mais que seja um jogo assim, envolvendo duas equipes que tem nome, hoje na Europa e tal, se o cara não se conectar, não tiver alguma coisa pra se conectar com aquilo, sei lá, uma história... Eu vou narrar Barcelona, quarta-feira. O Barcelona não... É a primeira vez que o Barcelona começa a Champions perdendo. Tá mal o Barcelona demais. Tá mal e tal. Então a história a ser contada nesse jogo é o momento do Barcelona. E aí o cara quando liga e fala, caraca, você viu o Barcelona? O Barcelona tá em crise, cara. O Barcelona tá... E aí ele se envolve com aquilo. E isso é um desafio que eu tenho, de tentar trazer... Porque ele vê o jogo do Flamengo, é fácil. Contra qualquer um eu vou ver o jogo do Flamengo. O Flamengo é meu time! Eu vou ver Flamengo e Bangu e vai ser o jogo mais importante do dia. Difícil é você pegar o cara pra ver um jogo que ele não tem um envolvimento natural, que é o envolvimento de torcedor. Então é um desafio, cara. E pra mim no começo foi difícil, porque eu não tinha familiaridade com o futebol europeu, com... Eu não... Tu já começou direto com o europeu? É, na televisão sim. Na televisão... Eu no rádio, né? Como repórter de rádio, eu trabalhei muitos anos, 10 anos aqui no rádio em São Paulo com o Campeonato Brasileiro, enfim, cobrindo mais os clubes paulistas. Eu era setorista do Palmeiras. Peguei uma época boa do Palmeiras de... Pô, peraí, você é corinthiano, te mandava ser setorista do Palmeiras. Setorista do Palmeiras. E aí hoje eu sou o corinthiano mais vagabundo que existe, porque eu sou um corinthiano que gosta do Palmeiras. Então, é... Eu gosto, cara. Fiz amigos lá e... Moro do lado do Palmeiras até hoje, então... Não, muito bonito isso aí, mas na final tu é Florinthians. Ah, não. Beleza, mas... Aí é uma outra história que ela precisa ser contada depois. Entendi. Mas não, cara. Eu tenho uma simpatia pelo Palmeiras, adoro mesmo. E... Gosto, admiro, assim. Acho que é um... Inclusive é um grande rival que o Corinthians tem. Você tem um rival, assim, que você admira. No final das contas, você admira um rival. Não sei quem que vocês admiram. Se é que você... Mas tem, tem. O ponto é que, assim, obviamente, eu não sou corinthiano e palmeirense, mas, assim, o que a gente vê da torcida do Corinthians e Palmeiras, que, assim, a importância que uma dá pra outra mostra o quanto eles também se respeitam, apesar de não dizerem isso. Porque se você não ligasse, você não dava... Mas se você pegar... Mas se você pegar, cara, o palmeirense um pouco mais velho, o corintiano um pouco mais velho, eles vão falar a mesma coisa. Um cresceu muito com o outro. É diferente da molecada. A molecada que, enfim, que vai pro estádio pra brigar e tal. Isso é outra pegada. Mas você acaba respeitando demais o seu rival. E o Palmeiras, eu era setorista do Palmeiras, como repórter, fazia campeonato brasileiro, fazia... E aí, quando eu vou pra televisão, eu vou com o convite de narrar campeonato português e campeonato inglês. E, cara, foi assim da noite pro dia. Eu não assistia. Final de semana... Meu final de semana era uma loucura, cara. Era final de semana, eu trabalhava sábado e domingo fazendo o Palmeiras num dia e cobrindo o adversário ou do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Santos num outro. Porque você, setorista, você cobre o seu time. Mas nos jogos dos outros, você acaba cobrindo o adversário. Então, eu fazia no mesmo final de semana Palmeiras no sábado, Cruzeiro no domingo. Cruzeiro e Corinthians. Palmeiras no domingo e o Atlético Mineiro no sábado. Então, cara, no final de semana, eu não conseguia parar pra ver jogo. E outra, eu também, quando eu tenho tempo livre, não vou ficar vendo o VT de jogo. tem os caras que vêm. Sim. Eu não. Eu perdi o jogo ao vivo, eu perdi. Vou lá, vejo melhores momentos, dou uma passadinha, não vou assistir. É isso? É isso. Pô, mais uma conversa aí. Foi da hora, eu gostei. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo pra todos. Deixa o like aí no vídeo, que é importante. Vocês estão esquecendo ultimamente, seus vagabundos. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Até daqui a pouco. Tchau.